Ele fica durinho. Ele tem uma firmeza e essa cola que ela reagiu com a temperatura alta do ferro, ela aderiu no tecido e ela que vai me dar firmeza para que eu faça o recorte que eu quiser. Então, depois que a minha entretela já está aqui, aplicada no tecido, tecido bem aderido, eu vou lá no meu molde e aqui a gente está usando o molde do peixinho e eu vou riscar na entretela, no lado do papel. No lado do papel. Que caneta é essa? Cláudia, aqui eu estou cometendo um pecado capital porque eu não uso caneta, Cláudia. Eu, quando trabalho com tecido, eu só uso aquele lápis de alfaiate, aquele lápis 6. Eu não uso... É parecido com giz, é isso? Pode ser o giz também. Ou aquela caneta que some, tem aquela também, né? Cláudia, eu não uso esse produto. Não? Não, eu uso aquele lápis de desenho, aquele que é bem grosso, aquele lápis 6. É aquilo que a gente usa. E esse giz, aquele giz do alfaiate, o giz da costureira, a gente também lança a mão. É que o acabamento do lápis, ele é tão perfeito e depois com muita facilidade ele sai, ele não machuca a fibra, como por exemplo a caneta. A caneta pode comprometer o trabalho todo, né? Pode manchar. Mas pra quem não tem, dá pra fazer também. Claro, até aquele lápis escolar que as crianças usam, enfim, na escola, aquele lápis dá pra fazer. Então, o meu molde tá arriscado. Posso mostrar aqui pro pessoal? Deve, deve. Tá aqui. Importante. Aqui que a Roberta colocou, desenha no lado do papel e não nesse lado aqui. Jamais no tecido. Se não compromete o tecido, ó, se dá um borrão ali, não colocou direitinho, aí já perde ali. Exatamente. Aí, o pessoal lá em casa tá perguntando muito bem, e agora, como é que ele vai parar aqui no tecido? A gente encosta só no tecido? Não. Esse tecido, esse papel, ele vem em dupla face. Então, um lado ele vem com a colinha, como a gente mostrou. Ai, que legal. É, um lado ele vem com a colinha e ele seco, ele é assim, ó. Cláudia, tu pode colocar a mão, tu pode encostar, pode tocar no tecido, se quiser avaliar o tamanho. Às vezes a gente quer fazer um aproveitamento de um pedacinho que tem em casa. Então, coloca pra medir. Ele não vai colar. Dessa forma, ele não vai colar. Depois que ele foi submetido à temperatura alta do ferro, aí que ele já tem a aplicação do tecido, basta que eu retire, Cláudia. E aí, tu pode até mostrar como ele já tem, e ele pega mesmo. Ó, aí ele fica, ó. Ele tem uma cola bem poderosa. Bem poderosa, tá? Na verdade, eu transfiro a cola pro tecido. Essa é a função de passar o ferro. Exatamente, porque aqui ele já não tem mais nada. Já não tem mais nada. Agora, eu quero entender também como é que o peixinho para ali. Depois de recortado esse peixinho, tá? A gente simplesmente centralizou. Ai, Roberta, como é que centraliza a camiseta? Isso é fácil. Eu recorto antes de tirar. Recorta. Ó, é importante aqui, ó. Aqui a Roberta tirou, tá? Pra mostrar que gruda aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, vou fingir que a gente não tirou. Eu vou recortar com a tesoura primeiro. Vai ficar só a figura do peixinho. Depois que tiver só o peixinho bem recortadinho, eu tiro como se fosse ali um adesivo. Isso mesmo. E coloco. A ideia é essa. Isso mesmo. Ah, tá bom. Então, a gente centraliza. Aqui a ideia era uma aplicação central, né, Cláudia? Então, se eu quisesse, de repente, fazer com que o peixinho tá nadando aqui embaixo, aqui em cima, colocar umas bolinhas, eu distribuiria essa aplicação conforme a minha preferência. Mas aqui, a ideia é uma aplicação central. Então, como é que eu vou descobrir o centro da peça? Então, no caso da camiseta, a gente já tem na mesma, na própria peça, uma referência importante. Ombro no ombro, aqui embaixo, e eu vou descobrir onde é que é a parte central da peça. Também não precisa arriscar, viu, Cláudia? A gente faz só uma marcaçãozinha, assim. Dobro ela. Isso, carinho. Vamos fazer carinho de novo na camiseta, tá? E o pessoal, eu não sei se o pessoal em casa vai conseguir ver, mas aqui, ela ficou frisada. Tem uma marca de dobra. Acho que dá pra ver ali, ó. Bem de leve. Uma marquinha de dobra. E aqui é o centro, né? Aqui, então, nós marcamos o centro da peça. E aí, quem tá lá em casa e já tá cheio de vontade de fazer essa peça, já vai imaginar que vai aplicar a sua figura, aqui a gente tá usando um peixe, mas pode ser qualquer um outro motivo, né, Cláudia? Aqui no centro. Tá, Roberta, e tá pronto? Falta, Cláudia? Ainda não. Falta pouquinho. Mas, faltou. Mas, o que a gente precisa fazer? Esse tecido, se eu deixar ele só aplicado na camiseta, quando ele sofrer a ação, por exemplo, da minha máquina de lavar roupa, pode acontecer desse tecido desfiar, né? Com aquele movimento giratório da máquina, ou mesmo se eu for ali no tanque e fizer uma limpeza rápida nessa peça. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos dar esse acabamento... Até porque ele fica com cara de patchwork. Com essa costura, exatamente. Olha só, que amor. Com essa costura, que vai... Tá dando pra ver aqui, ó, pedi pros guris mostrarem bem. O acabamento aqui, ó, com a costurinha amarela, é esse que a gente vai fazer agora. Isso. Esse acabamento faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, mesmo que a pessoa tenha uma aplicação pequenininha pra fazer, ah, é só um molhinho, mesmo que a pessoa tenha que investir dois ou três pontinhos, faz, porque isso vai fazer muita diferença. A gente tem aqui algumas peças que... Deixa eu mostrar quando você vai misturando aqui. Claro. Vou mostrar. Olha esse aqui, gente, com cupcake. Olha que graça. Tá dando pra ver? Que amor. Dá pra inventar várias coisas, né? Olha essa aqui com botão. Dá pra colocar um botãozinho também, uma casa de passarinho. A gente indica sempre aplicação, Cláudia, de botão e peças removíveis pra aquelas crianças maiorzinhas e que vão saber que não devem engolir, né? Olha só essa aqui, que lindo. Agora vamos ali que eu quero aprender a fazer esse ponto também. É simples pra fazer? É muito fácil, Cláudia. Deixa eu passar pra cá, não vou tirar teu microfone aqui. Quem nunca pegou numa agulha, Cláudia, também consegue fazer. Eu não sei se a gente tá conseguindo facilitar o trabalho ali dos meninos com a imagem. Mas aí o pessoal te sinaliza, Cláudia, se a gente tiver... A linha não é uma linha normal. Não é linha de costura. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é que essa linha, ela vem numa meadinha com seis fios, tá? Se vocês abrirem, vocês vão descobrir que ela vem com seis fios. Então, como é que a gente trabalha com ela? A gente corta... Roberta, que tamanho que eu corto a linha? Imagina os centímetros que a gente vai ouvir, que a gente vai precisar pra bordar. Então, se eu tenho aqui cinco centímetros pra bordar, corta um pedaço de linha de no mínimo dez centímetros. Sempre maior. A gente dobra, a gente dobra. E aí, Cláudia, corta esse tamanho que precisa e separa o uso de três fios. Tem algumas meninas que preferem trabalhar com dois fios, mas em função desse acabamento mais rico, em função de proteger mais a peça, a gente trabalha com três. Posso tentar fazer um pra ver se eu vou conseguir? Claro que vai. Eu também não sei, já que a gente tá ensinando aqui. Claro que vai. Vamos lá, o que que eu faço? Então tá, então a Cláudia vai introduzir a agulha, deixa eu te mostrar aqui. A Cláudia vai introduzir a agulha aqui, imagina uma mesma proporção do pontinho anterior, introduz a agulha aqui bem onde começa essa aplicação e por trás aqui, ó, puxa a agulhinha imaginando essa mesma altura, pra que ele fique o mais padronizado possível. Ah, entendi. Ai, vamos puxar. Pode puxar, pode puxar. É normal. É até melhor tu afastar tua mão aqui, senão eu posso te puxar. É normal. Não tô acostumada a fazer esse tipo de trabalho. É normal. Não vai até o final. Deixa o espacinho pra gente passar a linha. Mas foi ótimo. Eu errei aqui porque faz parte do contexto, né? Isso. Foi tudo combinado antes. Foi tudo combinado. Foi tudo combinado antes. Então, olha só. E aí, agora que vem o pulo da gata. Olha só. A gente passou aqui por dentro. Será que o pessoal lá conseguiu? Eu acho que sim. Tá dando pra ver? E aí, a gente dá uma tensionada nesse fio o suficiente pra ter certeza que ele ficou bem aplicado, bem perfeito. Passa por aqui, por aqui, deixa uma sobrinha e passa de novo. É isso aí. E vou fazendo em tudo. É isso aí. Cláudia, lá no nosso site, a gente vai disponibilizar, se alguém tiver interesse, esse molde do peixinho. Qual é o site, Beto? Pra o pessoal acessar. Supertalentosas.com.br Supertalentosas.com.br Exato. Agora chegou a melhor parte. Enquanto a Beto vai fazendo ali, e vou avisar vocês agora, opa, caiu aqui tudo. A gente vai sortear essa camiseta. Camiseta, camisetinha, né, tamanho 4, pra menina, né, porque ela é um rosa pink, quase. Pra primeira telespectadora que ligar agora, vai lá, corre pro telefone, liga pro 34779228. Tem que falar que tá assistindo ao TPM, aqui é o nosso quadro de artesanato, que vai ganhar essa camiseta super bacana. O pessoal aqui da produção depois vai entrar em contato aí e falar como é que tem que buscar aqui na Ubra TV. Os contatos, Beto, pra quem quiser encomendar um trabalho teu. Cláudia, o nosso telefone é 9693-5644. E todo mundo fala comigo através do site também, que é supertalentosas.com.br. E lá tem muita informação que interessa pra quem faz, pra quem gosta de artesanato, pra quem aprecia, pra quem tem vontade de fazer, pra quem tem curiosidade. Tem muita coisa interessante lá e cada descoberta que a gente faz, a gente compartilha. Se tu quiseres, Cláudia, mostrar pra essa gente linda e talentosa que tá lá em casa assistindo, a gente vai finalizar a peça. Na verdade, é só acabar o ponto aí que já... Exatamente, pode chamar a criança a vestir pra sair que tá pronta. Se fosse menina, poderia fazer um detalhe na manga. Se fosse menina, a nossa sugestão, Cláudia, é enriquecer essa peça. Porque o universo feminino, ele permite isso, né? Ele permite isso. Então a gente tem assim, ó, opções das mais simplesinhas, como a aplicação de uma cianinha. E ela só foi presa aqui com essa mesma linha de bordar. É uma coisa muito simples, tá? É uma coisa muito simples. E fica super delicado. E fica super delicado. E a outra sugestão que a gente dá é que se a pessoa quiser valorizar ainda mais a sua peça, é que a pessoa faça um investimento em um passa-fitas, que é o nome desse acabamento aqui. Ó, mostra aqui. Esse aqui é o passa-fitas. Isso. Ó. É um acabamento que ele valoriza muito a roupa de cama, tá, Cláudia? E aí o pessoal diz assim, tá, eu vou lá na loja e eu vou comprar um metro, meio metro de passa-fitas. E como é que eu faço? Bom, lá na minha máquina de costura, tem uma peça onde eu posso remover aquela base de costurar. E isso facilita muito pra que eu possa colocar a manga da camiseta lá dentro. Com certeza. Vou posicionar esse passa-fitas e agora vem a dica importante que o TPM vai dar. Eu já vou encostar, como a gente diz, a costureira fala encostar, né? Eu vou colocar o passa-fita em cima da manga da camiseta, já com a fitinha. Quando eu terminar essa costura, quando essa costura estiver encerrada, eu já tenho esse acabamento aqui. Basta que eu faça o lacinho. A gente pode mostrar essa camiseta customizada pra menina numa outra oportunidade também. A gente mostrou hoje do menino, de repente numa outra vez a gente mostra aí pra fazer da menina. Pode ser um prazer. Pode ser. Berta, adorei te receber aqui no programa. Muito obrigada pela presença. Novamente, pra quem não conseguiu anotar os teus contatos. Através do site, supertalentosas.com.br. O nosso telefone é 96935644. E vai ser um prazer conversar com todas as amigas, com os amigos que gostam de artesanato e que valorizam tudo que é feito à mão, tudo que fala da cultura e do amor que a gente tem pelo Brasil. Porque isso aqui é o patrimônio imaterial do nosso povo, né, Cláudia? Com certeza. Prazer também te receber aqui. Bem, eu vou pro intervalo e volto com mais TPM. Fica aqui comigo.